É isso aí pessoal Tempo de amanhecer um pouco nubrado Algumas chuvas Mas o sol tá querendo aparecer ali Bom, vocês viram aí no vídeo anterior Eu passei um momento difícil, né? Com aquela pedra Aquela pedra que estava no rin Quando ela estava saindo Mas estou me recuperando Eu acho que é como se fosse uma cirurgia Que foi feita Feita por Deus Porque ficou um pouco doído quando a pedra saiu Mas Estou melhor Vamos continuar a nossa jornada Que é essa A gente vai fazer vídeo para vocês São coisas que aparecem Na nossa vida, né? Basta a gente estar Preparado para tudo Porque tem coisas que Pega a gente despreparado Mas Graças a Deus Deu tudo certo Estamos aqui Estamos aqui Indo Para Cada val Uma aldeia aqui próximo Uma aldeia aqui próxima Vocês conhecem Tem muito vídeo De lá Bom, desejo para você Que tem entrado no canal Tudo de bom Felicidade para você Que você seja Bem-vindo Bem-vindo Fique à vontade aí Do canal Para comentar Né? Compartilhar os nossos vídeos Isso ajuda bastante Isso ajuda bastante A fortalecer o nosso canal Eu tenho algo Para contar para vocês aí Mas só Como se concretizar Tudo de uma vez, né? É uma notícia boa Notícia boa E também para aqueles Que estão esperando O que eu estou esperando, né? Vou contar mais detalhes Quando eu Fô tudo confirmado Dessa notícia boa aí Eu sempre tenho dito E vou dizer de novo Nada na vida é fácil Se você ver as coisas Fácil demais Que orelha em pé Tudo nessa vida É com dificuldade Para nós conseguimos Nunca tenha inveja de ninguém Só trabalho Tenha fé Você também Você também vai conseguir O que você deseja, né? Você vai conseguir também Ó, mas fulanteu não tem Você Vai conseguir também E as coisas E as coisas Não vem fácil Aqui já está mais nublado Tá meio escuro Tá meio escuro aí, né? Mas vamos continuar Com dor Sem 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 dor Então é isso Tudo de bom Tudo de bom pra você Muitas felicidades Você que entrou Fique aí firme no canal Não saia, né? Pelo contrário Compartilhe nossos vídeos Isso é uma ajuda Que eu peço a vocês Então até o próximo vídeo Quem não se inscreveu E não me conhece Sou o Isaías Se inscreva aí Deixe seu like Até o próximo vídeo